Oi, eu sou a Shai e nesse canal você vai ver vídeos de Faça Você Mesmo, Paper Design e umas outras coisinhas. Sejam bem-vindos ao canal da Shai. Bem, 2016 se foi de vez, né gente? E por mais que 2017 já tenha começado há um tempinho, eu ainda tô com aquela sensação de início de ciclo. Pode ser talvez por causa de alguns planos que eu tenho pra esse ano. E a convite da Uniball, eu vim falar deles pra vocês. Em primeira mão, eu vou contar aqui uma escolha que eu fiz e que vai mudar muita coisa na minha vida. Todo o meu trabalho que vocês conhecem, vocês veem aqui no canal e lá no blog, eu aprendi sozinha, sempre fazendo. E agora eu senti a necessidade de ir além e estudar de fato o design de uma forma bem completa. E é por isso, agora sim a novidade, que eu vou começar uma nova graduação e vou fazer o curso de design. Fazer essa nova faculdade pra mim vai ser uma forma de sair da minha área de conforto, de ser desafiada a tentar coisas novas, a conhecer todas as áreas do design. Enfim, fazer algo que eu gosto mesmo, que eu me sinto muito feliz fazendo. E eu fico muito feliz de estar compartilhando isso aqui com vocês, porque alguns já me acompanham já há muito tempo e já devem ter visto as coisinhas feias que eu fazia lá no início, a três anos atrás e eu evoluí um bocado de lá pra cá, mas eu ainda tenho muito pra aprender e eu vou me esforçar bastante nesse curso pra dar o melhor de mim, enfim, pra trazer todos os aprendizados de lá pra cá. Pra me ajudar a colocar todos os planos no papel e ir visualizando durante o ano inteiro, a Uniball me mandou esse painel aqui, onde eu coloquei os meus planos pra esse ano e você também pode colocar esse painel aqui, vai estar disponível pra download no site da campanha que vocês podem acessar, o link vai estar aqui no box de informações. E eles mandaram também uma porção de canetas lindas de todas as cores que eu vou poder usar muito na faculdade. Recebi algumas da linha Lacobo, que é uma caneta esferográfica que tem uma escrita bem confortável e é ótima pra quem escreve muito porque ela desliza bem no papel. Recebi também algumas da linha Lack Nock, que é muito parecida com a Lacobo, mas ela tem uma ponta retrátil. E também um monte de canetas de cores lindas da linha Signo Gel, que tem cor neon, cor metálica, com glitter e tons pastéis. Gente, uma mais linda que a outra. Eu fiquei surtada quando recebi essa caixa, porque se tem uma pessoa apaixonada por papelaria, sou eu. Aí eu usei as minhas canetas novas pra escrever em post-its e colar na minha wishboard todos os meus planos pra 2017. E nós te convidamos a fazer igual, colocar todos os seus planos num local bem visível, seja no seu quarto, no seu escritório, na sua sala, coloca num painel pra você ir acompanhando sempre, você ver ali tudo o que você deseja pra esse ano e não perder o seu foco. Te convido também a entrar no site da campanha 2017 é outra história, pra ver as resoluções de ano novo de outros youtubers, baixar a sua wishboard e conhecer a wish machine da Moneyball, que vai te ajudar a lembrar de todos os seus planos pra 2017. Então é isso, pessoal. Eu desejo muito que nesse ano todos os nossos planos se tornem reais. Meu, muito obrigada por acompanharem meu trabalho e por terem assistido mais esse vídeo. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal pra receber sempre as novidades. Beijos! E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho